E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata, meu parceiro, o peito tá comigo Suas irmã cê não tira ela da tiago Então, pega o Pet-Gato, vê se faz a rima louca Na gruta de Pet-Gato, tá fudido que hoje é soba Sobe que é... Oh, oh! 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 Tá brandindo? Só que tô bravo, mano Sabe que cê tá fudido, cê falou Tu vai lançar com uma noca, então e honra de comigo Ah, quem tem honrado parceiro ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem Quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, pois se contém, vocês já vão se escutar A do pente te escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Você tá corrompido, hoje não vai ser real Só bota o cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido Eu escolhi fazer rapingal Na moral, o rap me escolheu Porque eu aguento ser real Tô pequeno e siga, correndo no triunfo A para de SP Sempre vai ser meu trunfo Porque cês vem pra cima, mas sem dar rumo a nada Cês vem fazendo rima, e é só rima forçada Eu não sou a calçada da fama, meu camarada Fui direto na rua Eu fiz a fama nas calçadas Eu fiz a fama na casada Tudo bem, seu animal Já eu fui diferente, vi minha fama no peral Sabe por quê? Na disciplina Que se independente cê é bicho Não sou bapho na rima Então Cê vai pegar essa situação Sabe por quê? O meu pé de madarazinha Cê não escolheu fazer isso Eu escolhi fazer isso E olha que nem escolheu tinha E agora cê tem rumo Até sair correndo Aceitar na sua mente que cê tá aprendendo Começou no verão, só que cê tá mostrando Hoje tá na beirada E nós tá te empurrando A minha hora A minha opção é sair correndo Na alegria Minha opção é sair correndo Eu gosto todo dia Mas vou te explicar Porque eu sou verdadeiro Hoje cê vai ver a disposição do monte brasileiro Eu tô à disposição Tô vendo na palavra Não tô vendo na ação Cê tá ligado Mas faz tudo acontecer Eu tô disposto a matar Tu tá disposto a morrer Eu não sei o mano Mas tá tudo bem Porque sabe que eu não me engano Até porque cê sabe que minha alma berra Se eu não tivesse de puta Eu nem entraria na guerra Tá suave Só que cê continua um cavazzo Exposição pra guerra Não te dá peito de aço Cê tá achando o quê? Que você é artilheiro Os linhas de frente Os menor que morrem primeiro Isso aí é verdade Mas eu vou te explicar Essa que é a sagacidade Sabe por que minha coroa Criou um homem de verdade Se tiver que lutar pelo meu ponto Eu não sou covarde Eu quero muitas palmas Eu não sou covarde Eu não sou covarde Pensa na levada Porque eu sei que na verdade Você tá ultrapassado o bambam Seu ataque fraco Seu flow chato Tudo quadrado Eu fiquei pensando Como que ele consegue Seu bambam Como que ele consegue Como que você tá fazendo isso É batendo peso Aumentando na estraque Eu entendi porque Seu bambam Venho na aldeia Pra ser amassado Você levantou um supino O moço luta forte Os velhos é patrofiados Você vai ver Como vai entender Como vai destruir Eu vou entrar na sua mente Botar um vestu de bomba Aluguei um triplex Na nova mansão marona Então o japa Ganhou te amassar sem falha É claro que se eu tô doi Voltou ruim Foi bom punguido na batalha Eu quero que se eu Ei, 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 ei Não adianta nada Sua rima é preservada Você tomou porrada Sua cara é de atafag Você veio com a resposta Não veio com a proposta Matei um homem na estrada Fim de semana no parque Então o japa Eu deixei seu improvisado Falou que o meu cerebelo está atrofiado Só que não sussurro Tudo eu te dou morro Eu encordo a minha mente Não dou resposta pra burro Então você tá me sinta Vai pelo C-Tex Eu sou nota dex Você polo é do triplex Só que sua mente buga Agora a noite aluga Não pago aluguel Porque eu sou seu madruga Mas agora eu sou chucro Agora eu faço o lucro Não paguei aluguel Feriazinha com a burro Lembrando que o mano bateu E mano aqui não adianta Você tentar ganhar com as rimas clichê 3, 2, 1 Perguntou pra mim Se o neo entendia de neologismo Aí eu fico e me fico assim Mas no meu nome eu fico de achismo É que eu sou o menor Que trança em sem informação E pula duas barreiras E eu aprendi muito mais A roda cultural Que dos livros cheios de poeira Eu te falo E meu mano Você sabe muito bem Que agora eu tô quase No meu artefato Fica suma Viu medo Eu já vi Aí no seu semblante Sou indiano Johnny Só caveira de cristal Vai estar na minha instante Mas agora eu sei que cê se cala Você acha que você é um guerreiro E se eu te assassino Cê não vai pra Valhalla Eu te garanto Que cê se cala Daqui o neo Paraná numa bala Você é o Indiana Johnny's prazer Pois é hoje Que o Chico aditala Nas corta do cara Que fala demais Sei que cê te roubo paz Por isso que eu sei que meu mano Eu tô mandando umas rimas mais legais Enquanto isso eu sei Que eu sou tipo uma carta de antais E não venha querer subverter O que eu disse Falar de escravidão Dos seus ancestrais Meus ancestrais Eu não falo sobre isso Não falo sobre o tempo atrás Não falo sobre o compromisso Você tá com o Chico aditala Cê tá ligado Que esse é o fight Você se pergando no bate Meu Chico aditala Eu não sei que vou fight Não sei que vou fight Mas você nunca foi freguês Se você que é o fighter Você vai ganhar de mim Só com mais três Já eu sou muito diferente Por isso não chamo minha gang Meu jogo favorito é ser Quem te mata Me chute Só de violente É com mais dois É com mais três Hoje você passa mal Tá esquecendo a BD há seis anos Bota a dor na frente Deixa eu te rugar O que você não quer É meu amigo Escolha a hita sem drama Como o Prado já disse A última bicha é a minha Eu ganho o fliperama Então usa a rima do Prado Eu te coloco no Prado Eu não quero vender prada Eu não quero pegar e ter uma bomba de prata No meio do meu bolso Você não entende, parceiro Por isso não tá no caminho Nossa, eu ganhei a BDA Que é de trio Mas você se fudeu Quando é pra rima sozinho Tchau Pra rima sozinho Eu acho que você não é mais um monge Perdeu que é caminho Quando era pra rima sozinho Você esqueceu quando eu te dei o pau Acho que todas essas vezes Você esqueceu e você ficou assim Tchau Você tá falando muito que me deu o pau meu mano Mas agora você se fudeu Você tá agindo como seu último Cássicas, imperador do coliseu Esse ano nós batalho seis vezes Por isso que você não tem culhão E porque eu lembro Tá oito a quatro pra mim Que você é gays Você tem razão Eu falei que na resposta Eu dei até uma travada Não tem como questionar Geral sabe que isso é um fato Mas a sua cura Ainda bem que eu me garanto Não preciso da resposta No ataque eu já te mato A vida é que é dessa forma Que que funciona Você tá travado Você tá na legal inência Falou que minha mente tá cheia de areia De areia do tempo O príncipe do guento O príncipe da prensa O príncipe da minha mente tá que rima Porque o pato vem tirar sua autoestima Você acha que é que você desenrola Na minha frente você vai subir Redentro da nebrina Porque você nunca rimou nessa praça Tá ligado que o pato já te arregaça Nós pisa na cara e tu mutua Meu bonde na sua rua É a esquadinha da fumaça Então O fato que você vai sair do passado Cusão Cê nunca vai mandar o versado Realmente eu tô na nebrina Cê me entendeu E agora você vai ser mais improvisado Eu fui expulso da nebrina Que dentro da nebrina Eu era o mais embarcado Nosso Ele eu sei E você mandou mal Vai me buscar Alguém avisa para o grano Que eu fui parar em do ar nacional RBI do ar nacional Tudo bem que eu não enxerguei na final Cê poderia me buscar lá Mas cê não consegue ganhar o estadual Toda vez esse papinho, você é um zoado E cê tá ligado que você já vai virar freguês Enquanto tá virando, como que eu vou ganhar duas Se eu terei o regional só uma vez Vou ter na segunda, igual nessa segunda Vou dar um chute na bunda desse meu freguês Enquanto eu ganho o nacional do ano que vem Cê vai ficar lembrando a mais de seis vezes Não, eu não vou lembrar Que se foda, cê da sua cabeça Ele pegou o regional uma vez Você perdeu, se enlouqueça Uma vez ele fracassou Olha só que nebreza Esse ano cês acharam que ele não é preparado Ano que vem cê vão ter certeza Mas a certeza eu já tenho que eu sou bem preparado Não adianta cê ficar com esse papinho Tá ligado que você não caca e vai forjar um prado Porque não tem como você me negar Tá ligado que eu vim aqui pra te bater Não foi se sou nacional encostar e ganhar nunca Vou me tirar a cara de SP É assim você, mas você pode Que você é vacinado Ele falando que a cara é de SP Só porque se não é neframização Você não é a cara de SP A cara de SP é alto gordão No regional ficou com o pulo na mão Quem trouxe o nacional foi o vingar A cara é de SP 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 Sabe por que você não é maluca? Eu e o Mano Elias Quintino Me fala quanto foi o preço da pipoca Eu não me disse Sabe por que? Você não me quer Eu preciso da sua ordem pra que não acende Porra, é melhor ter ido ver o filme do Pelé Oựa